Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um Dicas do Zé, aqui do Degustação Literária. E hoje nós vamos falar sobre um livro de relato de viagem. Viagens são sempre muito divertidas e geram certas situações um pouco constrangedoras, vexatórias. A gente passa vergonha mesmo, ainda mais quando se trata de um país estrangeiro. Imagine esses casos contados por um dos maiores escritores brasileiros, o infelizmente já falecido João Baldo Ribeiro, um brasileiro em Berlim. A minha edição é da editora Nova Fronteira, eu já vi na internet que a editora Objetiva publica esse livro também. Bom, João Baldo Ribeiro foi convidado para passar um período na Alemanha, em Berlim, e ele conta as peripécias, né? Sua chegada, o convívio com os alemães em um país completamente diferente do Brasil, e com um jeito de só um imortal da Academia Brasileira de Letras sabe escrever, né? E é incrível. A chegada dele, ele já relata dessa forma, assim, o início da viagem. Quem não estiver apto a disputar o Pentáculo nos Jogos Olímpicos não deve viajar do Rio de Janeiro a Berlim, o que as companhias aéreas chamam de classe econômica, embora saibam que se trata de um eufemismo para vagão de búfalos. Depois ele chega no aeroporto de Frankfurt, aí começa a peregrinação para lá, para cá, se perde, o aeroporto parece que é bem grande, aí tem saída A23, vira a esquerda para B50, e em dado momento ele diz que entrou numa fila, pensando que era fila da bagagem, era para assinar uma petição para a libertação de um país lá da Europa Oriental, e vai para lá e vai para cá. Até que em dado momento, a filha dele pergunta, pai, a Alemanha é maior do que o Brasil, não é ele? Não, minha filha, a Alemanha é bem menor do que o Brasil. Aí ela diz, mas o aeroporto de Frankfurt é maior, não é? Aí ele fala, ah, isso é, isso é bem maior do que o Brasil. O livro é interessantíssimo. E as diferenças culturais, por exemplo, ele dá a palavra, não dá a raiz da palavra, mas do entendimento da palavra amanhã. Ele diz que um brasileiro, que o alemão, ele entende completamente a palavra amanhã, diferente do brasileiro. Quando o alemão fala para você assim, amanhã eu te ligo, ele realmente vai te ligar amanhã. Já o brasileiro, a palavra amanhã tem diversos significados que o alemão, ele não consegue entender. Vou ler aqui o significado para vocês. Se eu achar, né? Amanhã eu acho para vocês o significado da palavra. Ah, está aqui. Para um brasileiro, amanhã significa, entre outras coisas, nunca, talvez, vou pensar, vou desaparecer, procure outro, não quero, no próximo ano, assim que eu precisar, um dia destes, vamos mudar de assunto, etc. Em casos excepcionalíssimos, amanhã significa amanhã mesmo. Então, para você ver o teor do livro, o teor do livro é muito divertido, ele é hilário, você vai rir o tempo inteiro. Se você for ler esse livro em público, assim, num ônibus, numa praça, enfim, as pessoas vão olhar para você e você vai estar dando gargalhada sozinho. Eu não tenho problema em rir sozinho, não. Mas, fique certo, isso vai acontecer contigo. Tem também a questão do índio, né? Eles acham que o capítulo, ó, Índios em Berlim, Índios de Berlim, ele diz que, olha só o que ele fala. Uma coisa eu aprendi nesta minha temporada berlinense. Só apareço outra vez na Alemanha, depois de frequentar um curso sobre a Amazônia, e ler pelo menos uma bibliografia básica sobre os índios brasileiros. Porque, assim, eles acham que você conhece índio, que você mora no meio de uma selva, que a Amazônia fica ali do lado, a menos que você more, talvez, em Berlim, Pará, a Amazônia realmente fica ali do lado. Mas, em sua grande maioria, para eles, a Amazônia está ali, está no Brasil inteiro, né? E tem índios em toda parte. E ficam muito decepcionados quando você fala que você nunca viu índio. Ele diz que só viu dois índios na vida, e um deles era um deputado federal. Enfim, coisas muito, mas muito divertidas. Tem também uma passagem, que ele, um filho de um vizinho, né? Os filhos dele começam a fazer amizade. Aí, um filho de um vizinho começa a frequentar a casa dele. E se encanta por uma comida chamada farofa. Que ele chama de farofa. Então, o garoto fica viciado nessa tal de farofa. E a mãe do garoto estava doida para saber que comida era essa. E que cheiro era esse que a criança chegava em casa, cheirando a 500 temperos, né? João Baldo Ribeira Baiano. E também ele conta que foi fazer um jantar para amigos berlinenses. E colocou, para dar uma apimentadazinha na comida, um temperinho que as mães baianas colocam na mamadeira das crianças recém-nascidas, assim. Só para dar um gostinho especial para o neném mamar direitinho. E que os berlinenses saíram com a garganta em chamas. Então, assim, claro, são exageros. Mas, é essa sátira que torna esse livro maravilhoso. Então, se não me engano, é o primeiro livro nacional que eu coloco aqui no canal. João Baldo Ribeira, um brasileiro em Berlim. Risadas do início ao fim. Divertidíssimo. E aquilo é sempre bom nós brasileiros nos compararmos com o estrangeiro. E ver, assim, as diferenças. O que há de bom, o que há de interessante, o que há de pitoresco. Como, às vezes, a gente espera demais lá de fora. E nem é tanto assim como outras vezes. E seria tão bom que nós também absorvêssemos alguma coisa que é bom lá no exterior. Enfim, viagens sempre enriquecem. E na companhia do João Baldo Ribeira enriquece mais ainda. Então, é isso. Espero que tenham gostado. E dê um joinha. Assinem o canal. Divulguem para o pessoal todo. E até o próximo vídeo. Até mais.